André Coutinho conosco para falar sobre entrada de estrangeiros. São necessariamente turistas, André Coutinho, ou não? De acordo com este balanço que você tem em mãos, desses números que você vai detalhar para a gente mais uma vez. Boa tarde. Tudo bem, Arthur? Boa tarde a você, a Débora, a todos que nos acompanham. Então, Arthur, aí a gente vai para uma semântica, para um lado mais filosófico, né? A Polícia Federal afirma que todos os estrangeiros que entraram no território nacional pelos aeroportos, ou então por via terrestre ou marítima, são turistas. Se eles vieram, de repente, aqui para trabalhar, mas aí entraram com visto de turista, aí o problema é da fiscalização ou dessas pessoas. Mas respondendo diretamente à sua pergunta, sim, são turistas. Esse número de 869.500 e alguma coisa, mais de 869.500 turistas estrangeiros só em janeiro de 2023 é um número histórico dos últimos quatro anos, batendo um recorde de 2019 em mais de 14,5%, quase 15% em relação a 2019, o que mostra pela primeira vez um número positivo em relação ao pré-pandemia. Alguns países que mais enviaram turistas aqui para o Brasil, Estados Unidos, Argentina, Chile, Portugal e Itália. Isso é muito interessante. E eles visitaram, sim, estamos falando com os ouvintes de São Paulo. São Paulo, na segunda colocação, em primeiro lugar, ficaram destinos do Rio de Janeiro. São Paulo, Salvador e aí Florianópolis, né? Muitos argentinos vão para Florianópolis. O Nordeste, em geral, recebeu muitos turistas estrangeiros. E aí aparecem alguns destinos menos, digamos, óbvios, como Brasília, Capital Federal, Belo Horizonte, Curitiba e também Porto Alegre. Coutinho, tem um outro assunto para a gente tratar aqui no Partiu, que é a reabertura de um dos pontos turísticos mais importantes da França, de Paris, Catedral de Notre Dame, que foi atingida por um incêndio. Já está se programando para voltar a receber turistas também? Conta. Até o final do ano que vem. Ou melhor, eles falaram em final do ano que vem, para não haver dúvida de as pessoas que vão acompanhar os Jogos Olímpicos de Paris, entre julho e agosto do ano que vem. Provavelmente essas pessoas não devem ainda conseguir entrar e visitar a Catedral de Notre Dame. Só para a gente lembrar, abril de 2019 foi que esse fogo, esse incêndio, atingiu boa parte, destruindo praticamente dois terços da Catedral de Notre Dame. E aí foram precisos quase três anos só para deixar a Catedral em condições e em segurança para que os artistas começassem a reconstrução, a renovação da igreja, da Catedral de Notre Dame, que começou apenas no ano passado e os trabalhos estão sendo mais rápidos do que eles imaginavam. Eles anunciaram hoje que ela vai ficar reaberta ao público já a partir do final do ano que vem, mas que ela só vai ser totalmente entregue, reformada, reconstruída em 2025, mas as portas vão reabrir no final do ano que vem. Para quem vai para Paris nas próximas semanas, para quem vai ter o privilégio de, de repente, de acompanhar os Jogos Olímpicos no meio do ano que vem, não ficar triste porque eles estabeleceram ali, eles divulgaram, colocaram uma experiência virtual com óculos de realidade virtual bem na porta, naquela praça que fica em frente à Catedral de Notre Dame para você, enquanto não puder entrar na Catedral, poder visitar a Catedral de forma virtual.